Novos juízes e substitutos do Poder Judiciário de Mato Grosso estão sendo preparados para o exercício da função. Em uma semana do curso de formação inicial, eles tiveram aulas teóricas sobre diversos temas, entre eles direitos dos povos indígenas e contratos agrários. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. Se tem duas características fortes de Mato Grosso, são o agronegócio, já que o Estado é o maior produtor de grãos do país, e a população indígena. São cerca de 116.500 originários que vivem em pelo menos 55 cidades matogrossenses, especialmente na região norte. Assuntos que foram tratados em mais uma aula do curso oficial de formação inicial dos cinco novos magistrados de Mato Grosso, ofertado pela Escola Superior da Magistratura. A abordagem da diretora da escola, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, foi direitos dos povos indígenas e noções de contratos agrários. Nós temos 43 nações indígenas no nosso Estado, né? Mais de 300 línguas no nosso país e muitas aqui. Então, a questão indígena tem que ser conversada, discutida. Os juízes vão julgar crimes praticados por índio ou crimes praticados contra índio. O nosso setor agrícola e pecuário é muito poderoso, né? O PIB do país hoje, ele é bom por nossa causa. O 20% do nosso PIB é daqui do agronegócio. Isso não é uma qualquer coisa, isso tem que ser dado importância, né? Nós temos que levar em consideração tudo isso nas nossas decisões. Além desse tema, a turma também teve aulas agora no fim de fevereiro sobre o regimento interno e os sistemas operacionalizados pelo TJ, a vara da infância e juventude e o juiz na condução da audiência de família. A intenção das margens, em parceria com a Enfam, em oferecer um conteúdo programático amplo, atual e baseado na realidade na qual eles estarão inseridos, é prepará-los da melhor forma possível para quando eles assumirem definitivamente as comarcas para onde forem designados. Apesar de ter uma carga teórica muito importante, a vivência dos professores, dos embargadores que frequentam o curso é de extrema necessidade para a gente chegar na comarca mais preparados para ambientar, para poder servir a comunidade, que esse é o papel do juiz e do Poder Judiciário. Apesar de ter uma carga teórica muito importante,